Bom, é o seguinte, gente, existem vários, diversos umidificadores e difusores à venda no mercado. Então eu já vou começar falando uma coisa pra você. Primeira coisa, esses difusores de essência não servem pra óleo essencial. Por quê? Primeiro que óleo essencial e essência são coisas completamente diferentes. A essência, ela é química. Ela tem um pouquinho de óleo essencial, mas ela tem um monte de constituinte químico lá que provoca, inclusive, alergia nas pessoas. O óleo essencial não. Ele é puro, ele não tem nada adulterando, não tem conservante, não tem corante, nada disso. Então aqueles de tomada que esquenta o óleo essencial não deve ser usado pra óleo essencial. Por quê? Justamente porque ele esquenta. E aí o que acontece com a molécula do óleo essencial que é tão delicada e tão fininha? Ela se parte e perde os efeitos terapêuticos. Vai dar cheiro na casa? Vai. Mas sabe o efeito terapêutico que vai ajudar a produzir, sabe, a tal da dopamina, da endorfina, que vai ajudar você a sentir mais bem-estar, que vai sentir mais alegria, que vai ajudar no foco e na concentração? Isso não vai ter atuação porque ele vai perder essa capacidade terapêutica dele. Então não use esse daí.